E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, F-16C Viper. Como o título diz aí, eu estou repostando alguns vídeos de armamento do F-16, porque no mês agora de outubro houve algumas atualizações. Na verdade, isso aqui não é um tutorial, é só mostrando o lançamento da... No caso aqui, qual que eu estou pegando? No caso aqui, eu vou usar a GBU-12, GBU-12. Vou só lançar ela para ver como ela está se comportando. No vídeo anterior, eu até tinha comentado que eu ia mudar o código da bomba. Deixa eu ver um negócio aqui. É, código, código... Ah, certo! O código que eu deixei aqui vai ser esse aqui, é 1788. Só mostrar um negócio aqui. É, no DCS World, no Falcon F-16, você pode colocar qualquer código lá na rampa. Só que, só que o código que foi colocado na edição da missão é o que está valendo, viu? Você pode trocar o código e ele até o sistema vai aceitar. Mas, na hora de lançar a bomba, vai dar B.O. Geralmente, o código padrão do laser é o 1688. Mas, aí, eu lembrei dos manuais do A10. É... Peraí. O manual do A10. Isso no A10C, né? No caso aqui, é o Tantarquilla. Mas, é a mesma coisa. Os códigos laser começam com 1, 1, 1, 1 e vai até 1788. Geralmente, o pessoal usa aquele 1688 como padrão, né? Só que, o manual aqui diz que, no DCS F-16C Viper, você pode até mudar lá na rampa. Só que, tecnicamente, não vai funcionar. Eu fiz um pré-teste aqui, a máquina aceita, trava o alvo e você lança. Só que, ó, um acerto de 100%. Como eu já fiz e já errei aqui, eu não vou fazer de novo. Então, fica valendo o seguinte. Deixa eu voltar lá. Fica valendo o código que foi gerado aqui na missão. No caso aqui, eu vou colocar o 1788. Vamos entrar lá dentro da aeronave? Peraí, eu já falei sobre a bomba, né? GBU-12, né? Vou lançar a 2 GBU-12. O vídeo é quase igual ao anterior. Só estou trocando a bomba. Só deixa eu entrar lá dentro da aeronave para mostrar para vocês. Peraí. Beleza, já estamos aqui dentro da aeronave. Se você não quiser ligar o seu sistema aqui para descobrir qual é o código que está valendo nessa missão aqui, você dá o chip mais a letra K, vai abrir esse pad aqui na sua perna aqui, né? Olha lá, o código que foi criado para essa missão aqui é 1788. 1788. É ele que vai estar valendo aqui. Você pode até trocar aqui até o sistema aceita, mas estão dizendo que o que vale é esse aqui. Esse código, ele é carregado aqui no armamento, assim que o pessoal de armamento carrega as armas, né? Tecnicamente, é ele que está valendo. Valeu? Só chip... É... Beleza. É, vai acontecer o seguinte. Eu vou decolar e vou me preparar lá para o lançamento. É, para o vídeo não ficar muito longo, porque isso aqui não é um tutorial, só quero lançar a bomba e vocês verem como é que ela está funcionando. Eu vou dar uma editada rapidinha aqui, vou dar uma cortada. E quando chegar lá próximo, eu volto com o vídeo. Valeu? Já, já volto. Beleza, beleza. Vamos adiantar aqui, vamos desligar o pod. Master Armand e o laser. Beleza, beleza. Só trocar do waypoint aqui. Vamos passar para o waypoint. Três. Dá 58 milhas. Só virar aqui. Vamos mudar para o armamento AG. Beleza. Vou lançar as duas bombas para não perder tempo. Duas. Ok. Só virar aqui. Estamos a 24 mil pés. Vou dar uma afroxada aqui. Lembrando, eu estou aqui no mapa de Nevada. Sabe como é que é esse mapa aqui, né? A média do terreno aqui é de 5 mil pés. Então, vamos colocar CCIP. O resto aqui não precisa mudar nada. Três minutinhos para o sistema carregar. 25 mil pés. Vamos mudar um negócio aqui. Facilitar a minha vida. Piloto automático tem que trabalhar para mim. Vai. Vai que você consegue. Beleza. Beleza. Dá um zoom aqui. Ligar o poder. Também. Só ele esperar aqui. Opa. Já carregou. Que bom. Que bom. Mas não está travado lá, não. Espera aí. Já já eu mostro isso para você. Vai. Vira para a minha esquerda. Armamento aqui já está selecionado. Vamos sair dessa página aqui. Beleza. Vamos deixar nesse aqui. Olha lá o podre. Não está lá, não. Mas está travado ali. Você dá a volta para o waypoint anterior. Depois volta para frente. Olha lá. Beleza. Criou vergonha. Agora ele está para lá. Um pouquinho para a direita. Reduzir isso aqui. Está indo rápido demais. Enquanto ele mostra aqui. Deixa eu mostrar um negócio lá embaixo. Ah. Esses caboclinhos aqui. Eu tenho um vídeo só para esse. Quenta não. O dia deles está contado. Aqui. O vídeo anterior. Eu joguei duas. GBU 10. Opa. Foi aqui não. Foi aqui. Duas GBU 10 aqui. Agora eu vou jogar. Vamos pegar esse T-80 aqui. A ideia é jogar as GBU 12 em cima da cabeça desse cara aqui. Espera. Deixa eu voltar para lá. Ih. Piloto automático não é confiável nem um pouco. Estamos a 35 milhas. Vamos dar uma acelerada. Senão o vídeo fica longo. Não é para ficar longo. Esquena é tutorial. Eu estou repostando o vídeo de armamento para ver como é que as bombas se comportam. Estamos aqui no mapa de nevada. Há 25 mil pés de radar e há 25 mil pés do mar. É. Para você ver como é que é a diferença do terreno aqui. Beleza. É só configurar isso aqui. Vamos colocar essa página em só. Não precisa colocar automático. Mas vou colocar assim mesmo. É. Só dar um zoom aqui. Beleza. Nossa senhora. Essa tela é horrorosa. A princípio é esse pontinho aqui que o mouse está pegando aqui. Aí lá. O ponto daqui de tamanho. Se não ver também está danado. Opa. Vai. Vai que você consegue. Beleza. Vamos dar outro zoom. Agora sim. Um pouquinho para a direita. Colocar um TDC up. Colocar um point nele. Aí fica travadinho. Olha lá. Amigão. Vai descer duas GBU aí. Ah é. O código. Nossa senhora. Espera aí. Código. Espera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Desculpa aí. Ah meu Deus do céu. Oh idiota. Espera aí. Ah é. Vamos voltar lá para mostrar para vocês. Chip. Mais a letra K. O código aqui que vai valer é o 1788. Já tinha esquecido. Ia errar a certeza. Espera aí. Está na pausa aqui pessoal. Problema não. Vamos voltar aqui. Vamos dar o código que está aqui. 1688. Vamos colocar 1788. Com a letra chip e a letra K. Você vai identificar o código que foi colocado na missão. Copiou ou faria? Opa. Chip mais 4. Beleza. Bora aqui. Está na pausa. Não tem problema não. Vamos em list. Precisa mostrar isso para vocês. Não vai fazer o que? É 05. Olha o código que está aqui. Vamos trocar. Eu falei que ia fazer isso no vídeo anterior. Eu não fiz. É 1788. Dá um enter. Vamos colocar esse código aqui embaixo. Só para eu tirar uma dúvida. Depois eu explico. Beleza. Beleza. 1788. Vamos sair dessa página aqui. E vamos continuar com o nosso vídeo. Beleza. Saiu da parte. Está travado? Beleza. Para lá. Estamos a 18 milhas. Alvo travadinho. Bonitinho. Vou conferir lá. Beleza. A bomba tem que cair no mino do lado do cara. Código 1788. Tudo ok. Pode desligar esse piloto automático aqui. Não esquece não. Tem que desligar o laser. Viu, pessoal? Nessa altura do campeonato, quem tem F-16, não precisa falar isso, né? Como diz o Nutella. Nutella é um... Quem fala Nutella? Ah. Tem um canal de um brasileiro que mora nos Estados Unidos e é caminhoneiro. Eu vivo falando em Nutella, viu? Ah, esses caras... É sortudo demais. Beleza. Bora lá. Ah, bomba vai descer. Aperta aí. 2 GBU. 2 GBU. Beleza. 2 descendo. Como aqui não tem um contador, já vou ligar o laser. Olha lá. Laser ligado. Dá uma afastadinha aqui pra esquerda pra ele não perder o foco lá, viu? Já, já as bombas chegam lá. GBU... É... GBU 12, no caso, aqui. Beleza tá ligado. Alvo travadinho. Aham. Beleza, pessoal. Tem minha da cabeça do cara. Veja eu ver lá. É? É. Tá funcionando. Pra mim tá bom. Eles até trocaram a cor da fumaça aqui. Tá mais escuro. Gostei. É... Tá bom. Tá ruim, não. Coitado. Pode ligar isso aqui. Beleza. Ligar isso aqui. Ligar isso aqui. Rodo AG sai. É isso aí. GBU 12. A parte do código... Deixa eu dar uma pausa aqui só pra facilitar a vida dessa. Opa. Não sei não. Beleza. Alvo disso. Volta pra cá. Pra mostrar lá. Só pro vídeo ficar longo, né? Isso aqui é foda. É... O código... Na edição da missão é o que tá valendo pra bomba, viu? Quando você carrega a missão e dá o comando chip mais a letra K a... a... É aberto esse pad aqui onde te mostra o código que foi criado pra missão. Lá na rampa, quando você tá decolando, você pode até mudar. Isso aqui é pro F-16, pessoal. No devido momento. Você pode até trocar. Mas ele não vai funcionar. lá no Falcon BMS nós sempre usamos o código 1688 até que nas últimas atualizações eles implementaram a função no próprio editor. Só que você tem que configurar no editor. Você pode colocar qualquer código dentro daquela tabelinha que eu falei que começa do... do número 1111 e vai até o número 1788. nesse intervalo aqui você pode criar qualquer número de código de laser. Copiou, Faria? A ideia era só mostrar isso, pessoal. É só um vídeo simplesinho porque houve uma... Todo mundo sabe que houve atualização aqui no DCS no mês de outubro e agora eu tô postando os vídeos pra ver como é que fica. E outra... A maioria dos vídeos eu tenho de cortar aqui mas eu tô gerando hora de voo pra mim. Opa, só aproveitar um negócio aqui só pra vocês verem aqui. A qualidade dos gráficos aqui de nevada. Tá vendo a sombra? A textura do deserto. É por isso que eu gosto desse teatro aqui. Visualmente leboneto demais. eu vou num algum momento do ano de 2021 talvez eu compre o teatro da Cira mas eu prefiro esse aqui. Primeiro que aqui não tem água e nem tem grama. Então só aqui você já ganha alguns reforços nos gráficos. Valeu, pessoal? GBU12 com algumas informações sobre o código laser. Espero que o vídeo tenha sido útil. Valeu, fui! Quer se dar o joinha de assinar o canal? Uau, pessoal! Uau, pessoal!